Salve, salve rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Rapaziada, vou trazer pra vocês um Hercule de bonito, mano! O proprietário tá ali na timidez, mas meu irmão, pega essa Brasília, rapaziada. Olha isso aqui, mano! Cê tá doido! Aí vocês olham isso aqui, ó, aí muitos vão falar assim, ah, tá enferrujado, meu irmão, isso aqui é história, mano! Isso aqui é história, velho! Entendeu? Cada ferrugem que esses carros têm, isso aqui é a história do carro, rapaziada! Puta, é... Mano, os melhores vídeos pra mim é os vídeos de Hercule de. Sempre tem uma história da hora, porque isso aqui é vivência, mano! Quem tem um carro especial desse e quem passou sempre teve uma história numa Brasília, num Fusca, numa Kombi, num Gol. Olha isso aqui! O proprietário é tímido, mas, mano, vai desenrolar e eu quero... Mano, eu vou destrinchar a história total. Olha! Não, mas tem que pegar o detalhe disso aqui, ó! Aquele camberzinho de Hercule. Olha que coisa mais linda, mano! Cê tá maluco, mano! Brasília é Brasília, isso aqui é exclusivo do Brasil, hein? Olha isso aqui, hein? É, Alan, vamos deixar um pouco da sua história registrada, meu irmão, ó! Mano, eu vou começar o vídeo com uma brincadeira, a Brasília do seu madruga, meu irmão! Do seu barriga, não é? É do seu barriga, é dessa cor, mano! Não tinha... Eu não tinha parado pra pensar, mas na hora que eu parei... Mano, a cor da Brasília é do seu... Do seu barriga, velho! Caraca, que da hora! Mas, mano, meu irmão, se apresenta pro canal, mano! Olha pra mim, olha pra mim e esquece da vida, mano! Como que é seu nome, meu irmão? Meu nome é Alan. Proprietário dessa Brasília, coisa mais linda do mundo, meu irmão! Cê é louco! Que ano que é essa Brasília, Alan? Sete e nove! Sete e nove? Uma pergunta que eu vou te fazer, você me comentou em off no rápido, eu falei, não vou esticar muito porque eu quero que o Alan me fala, como que esse carro apareceu pra você, meu irmão? Então, meu pai comprava e vendia carro, só que aí apareceu essa de um conhecido nosso da família. Sim. Aí ele foi ver o carro e já trouxe ele pra casa. Esse carro era de um conhecido de vocês, da família, aí seu pai comprou pra ele e levou ela pra casa. É. Só que era do seu pai. É do meu pai. E aí como que ela chegou... Comprou pra revender, né? Sim, mas como que ela chegou pra você, mano? Então, aí ficou em casa, hoje deu ele dar um trato nela. Cê pegou pelo carro? É, aí eu gostei. E pior, ó, pior que era dos Volkswagen que eu menos gostava. E é o que você mais gosta hoje, mano? Ô, Alan, mas sabe o que eu vou te falar, irmão, de verdade? A maioria dos carros que a gente troca ideia, eu filmando, às vezes o cara fala, ah, eu não gostava desse carro. Quando eu comprei, me apaixonei, mano. A maioria desse jeito. Sabe o que eu falo? Não é você que escolhe o carro, irmão. É o carro que te escolhe, velho. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, mano. É o carro que te escolhe, mano. E quantos anos você tinha? Quando ela chegou pra você? 15 anos. Mas aí seu pai pegou ela pra ele, mas aí, tipo, ele já deixou ela pra você. Como que ela chegou e falou assim, agora ela é minha, eu posso fazer as merda que eu quiser nela? A gente foi mexendo nela pra levantar pra revender, né? Só que aí nessa eu fui me apegando. Foi se apegando. Aí eu tentando convencer pra ele não vender, mas pra ficar pra ele, né? Não pra me dar. Mas pra manter com a gente. Sim. Aí ele falou o que pra você? Chegou num dia e falou, você vai cuidar? Sei lá, lógico, né? Aí então é sua. Aí me deu uma chave. Puta! Você não tava esperando ele falar isso pra você? Ah, mas eu pensei que ia ficar pra ele ou ele ia vender mesmo. Meu irmão, agora... Mano, e me fala só felicidade, irmão. É, eu chorei pra caramba. De felicidade, mano. Rapazinha... Não, ô Alan, sabe o que eu vou falar, irmão? É... Muita gente, às vezes, quer ter um carro novo. É. Ah, eu não... Mano, você tá contente com a Brasília, meu irmão. Meu pai sempre teve Paraty, Passat. Então, assim, você já cresceu já nisso. Tipo, já tava acostumado seu pai ter esses carros já na garagem de casa. É. Então vamos dizer que seu pai era roleiro? Tipo, toda hora trocando de carro? Chegava um, vendia, ia vendendo e assim, ia fazendo os negócios dos carros. Mas, velho, agora vamos contar um pouco da nave. Agora vamos chegar no projeto da nave. Já consegui arrancar a doala como que ela chegou pra ele. Mas assim, ela é uma... Você falou pra mim, ela é uma Brasília. Que ano que ela é? Sete e nove. Sete e nove. Ela é mil e quinhentos ou mil e seiscentos? Mil e seiscentos. As Brasília, normalmente, ela é mil e seiscentos mesmo. Ô, tô falando besteira. Todas já são mil e seiscentos. Todas já são mil e seiscentos já. Só muda que das primeiras que saíram era carburação simples. E aí depois vieram as carburação dupla. Nós vamos chegar no motorzinho dela lá. Mas desde quando você pegou, ela tava nesse estado? Não, tava... Tava alta, com a sauda original. Mas de pintura, isso aqui? É, pintura é isso. Não mexe em nada. Eu vou mostrar com você... Você tem vontade de fazer, tipo, uma funilaria zero nela? Ou você quer deixar do jeito que ela tá aqui hoje, mano? Tem uns detalhezinhos, mas eu gosto das marcas. Você vai assistir seu vídeo depois. Mas quando eu comecei o vídeo, eu falei disso aqui. Chega aqui, mano. Eu falei assim. Às vezes vocês olham o carro e vê essas marcas de ferrugem. Muita gente, às vezes, vai olhar e falar... Nossa, tem ferrugem, mano. Cada ponto de ferrugem aqui é uma história desse carro, mano. Ô, é um carro setenta e nove, né, mano? É. Setenta e nove. Então, velho. Eu não era nascido quando esse carro foi lançado, mano. Não. Você tá entendendo? Que ano você nasceu? 2002. Me aceita! Ô, Alan. Você é louco, irmão. Mano. Então, eu tô te falando. Eu espero que venham muitos Alans aí pra pegar esses carrinhos aqui, ó. E continuar com a história, cara. Você deu a aposentadoria que ela merecia. Ah, mais ou menos, né? Porque usar ela... Ah, mas você não surra ela, o carro, mano. É um carrinho que você usa pra trabalhar. Pra ter o máximo possível. Antes da gente começar a contar da história. Eu falei pra você. Eu sou curioso, irmão. Mas é o que eu falei. Eu sou curioso. Como que é andar de Brasília no dia a dia na rua, meu irmão? Ah... Não pode ter pressa, né? Também. Não, é tranquilo. Mas o pessoal que te conhece, o pessoal fala... O que o pessoal fala pra você? Porque não é normal. Ah, não é. Hoje em dia, é normal o pessoal andar com um carro mais novo. Agora, uma pessoa pegar uma Brasília pra andar no dia a dia, isso não é normal não, velho. Você... O pessoal sempre... O pessoal fala assim, tu é doido mesmo, né? Não, Alan? Carai, que da hora, mano. Que rodas que são essas? É roda de época. Essa é as Cruz de Malta. Cruz de Malta, tala 6. Ela é... 13 ou 14? É 14. 14, tala 6. Cruz de Malta é roda de Hercules mesmo? Ou de outro carro? É de Hercules mesmo, da época. De Hercules de época. É, a maioria é toda essa... Roda de magnésio. Ou não? Essas aí, acho que já é de outro material, mas um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor que magnésio. Porque eu falo, rapaziada, magnésio, que antigamente, as rodas antigamente, elas eram feitas de magnésio. Hoje em dia é feita de alumínio, hoje as rodas que são feitas, né? Que pneu que você tá usando aqui, mano? Na frente é 165, 165, 14. Na traseira é 185, 70, 14. Pera aí. 165, 165, 14. E na traseira? 185, 170. 70. Aquele pneu borrachudão dá aquele charme no brinquedo, né, mano? Cara, eu particularmente... Não, e outra, agora eu vou falar um negócio pra você. De verdade. O carro é íntegro. Porque você vê que a pintura do carro é toda por igual. Não, então é... Você é o dono do carro, meu irmão. Não tem como você, às vezes, não ver um detalhe desse aqui. Você sabe que cor que é essa? Ah... No dock... No dock é beige, mas... É, no dock ela é beige. Mas eu não sei. Mano, eu vou colocar aqui a brasileira do seu barriga. De verdade, é a cor da brasileira do seu barriga, velho. Olha isso aqui. Ah, e a traseira? Você chegou a fazer alguma coisa na traseira dela? Não. As anteninhas já veio pra você desse jeito? Não, a anteninha eu troquei. Você colocou. As antenas delas são essas mesmo ou são aquelas que é lisa, original? Desse ano já é assim. Já é assim, que é esses frisos aqui já, né? Aquela já é frisada já. Porque tem um modelo... Aquela que é lisa já é mais antiga ainda. É mais antiga. Scromo, que é marca de época desses carrinhos Hercules. Cara, abre pra gente aí, pra gente ver a mecânica dele. Não, mano. Relaxa, velho. O Alan falou pra mim assim... Ah, eu quero filmar quando tiver pronto. Mano, quando? Mano, isso aqui é igual a obra da Perfeitor, Alan. Isso aqui nunca acaba, meu irmão. Ó, aquele detalhezinho de Brasília. Ó, mano. Ah, para com isso, mano. O motorzinho dela tá sequinho, ó. Deixa eu ligar o flash pra vocês dar uma olhada aqui, ó. Carburação... Carburação... Agora uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer. Eu gosto de fazer pra quem tem Hercules. Mano, é difícil regular uma carburação dupla, mano? Ah, eu não reclamo, não. Não? O que que você fez nesse motor aqui, já? Ah, eu só tive que fazer... Do zero? Do zero, tudo. Tava muito zoado quando você pegou? Tava muito zoado? Não, eu fui andar bastante com o meu pai que usava no começo, porque eu não tinha carta. Sim. Aí depois quando eu comecei a usar, aí precisou fazer. Aí você fez o motor do zero mesmo. É. Olha isso, rapaziada. Que coisa linda, mano. Você tem a... Você que mexe ou você tem alguém que já mexeu nessa... É, eu acho que eu cheguei com o Valvo, né? É. As carburador... Da carburador também é você mesmo que mexe? Eu. Essa é a melhor parte, mano. É. Porque você não encontra mais profissional que mexe nisso daí, né, mano? É. Olha aí, rapaziada. Que top. Ó. 1.600. E o escapamento dela é original? É. Esse aí é... Outro detalhezinho. E hoje em dia você encontra cada escapamento top pra Hercules, né, Lala? É. Olha, é quatrinho, rapaziada. Tá vendo? E o que é bonito é que ele fica pra fora, mano. É. Detalhezinho do escapamento dela. É. Pra proteger. Mas tem que mostrar mesmo. É. Outra coisa também, ó. A placa é antiguinha já. Do carro mesmo. Caraca, velho. Olha. O alinhamento desse carro, mano. Maravilhoso. Vamos filmar a interna dela, Lala? Eu vi que tem uns detalhezinhos dela também. Dá a volta lá, mano. Por favor. Pode abrir aqui? Ó. A gente destrincha o projetinho, a gente pega e filma isso aqui, ó. As maçanetas de época. Cara, a portinha, mano. Tudo num lugar, mano. É, meu irmão. Isso aqui é igual obra da prefeitura. Nunca acaba, mano. Agora, o estilo. Mano, de verdade. O volante foi você que colocou, mano? É, isso aqui minha tia trouxe do Japão. Quem? Minha tia. É um volante japonês, mano? Ah, eu vou sentar aqui. Dá licença aqui, mano. Coberta. Colocou uma cobertinha aqui de leve. Agora, vamos lá. Na hora que ele colocou a mão aqui, ó. Olha isso aqui, rapaziada. Ah, tem que ter. Vocês sabem o que que é isso aqui, ó. Folga de Hercule de mano. É. Não tem jeito, mano. Mas isso aqui que é o tesão de andar no carro mesmo. Olha. Vivência, mano. O tanto que esse carro já deve ter rodado. Você não tem nem ideia de quilometragem de quantos quilômetros esse carro tem. Ah, não. Não marca a 100, né? Hã? Não marca a 100. Não, ele vai virando quando ele chega nos 99 mil. Já rodou esse daqui. Já rodou. Cara, mas você deu uma... Você deu uma vivência com esse carro aqui sensacional, mano. Os forrinhos da lateral marrom. A interna dela é marrom monocromática mesmo, original? Eu não sei se é original, mas vai vir assim. Eu imagino que seja, mano. Porque esses carros aqui, quando eu via com essas coisas aqui, eles já tentavam fazer. O painel dela é marrom? Ou não? É preto. Painelzinho preto. Mas assim, Alan. O que que você tem vontade de mudar nesse carro aqui, mano? Ah, mudar? Mas parte de roda, suspensão. Mas aqui na interna pra você já tá de bom tamanho. É, aqui eu precisei tirar os tapetes porque entrou lá. Esses dias que choveu pra caramba, mas... Bem-vindo ao clube, né, meu irmão? É, normal. É, normal mesmo. Aí você tirou pra secar tudo. É, porque se você deixar, acaba judiando do assoalho do carro também, mano. Ah, normal, mano. Vai fazendo aos poucos. Não tem pra onde correr. Vende! Você pode ter 10 carros na garagem, mas a Brasília vai tá lá. Eu imagino, mano. E eu tava vendo aqui... Isso aqui é tecido original dela ainda? É isso que eu ia te falar, mano. Olha o tecido original dela, cara. Ela é monocromática, mano. De verdade, mano. Você gosta de andar de skate, né, mano? Eu tava vendo aqui. Mano, que da hora. Você chegou a fazer esse teto? Esse teto é original. Pera aí, mano. Zero desse jeito? Original. Caramba, mano. Zeradinho de verdade. Pô, eu falei pro seu carro. Ela é íntegra. Você falou assim... Ah, tal. Tem diferente de cor. Será que ela já foi pintada? Será que ela já foi pintada, já? Já... Já deve ter pintado ela. Os antigos mesmo, né, filho? Porque agora parou no ala mesmo. Aqui não vai ter mais pra onde correr mais, não. Mano, vamos finalizar aqui na frente aqui, meu irmão? Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ó, eu sou chato com esses bagulhos. De verdade, ó. Portinha de geladeira, rapaziada. Porra, velho. E aquela frentinha clássica de Brasília. Pra quem é leigo aí, rapaziada nova que tá assistindo, esse carro aqui, rapaziada, foi feito exclusivamente no Brasil. Então, assim, tem gringo que tá vindo procurar esses carros aqui pra montar projeto lá fora, porque não tem. É um carro brasileiro. Por isso que tem o nome de Brasília. A Volkswagen do Brasil fez nos anos 70, 80 aí. E, mano, ficou por aqui mesmo. Então, fi, é diferenciada, mano. Mano, esse globo óptico aqui dos faróis, tudo já veio nela, você não mexeu em nada aí, ou você chegou a fazer alguma coisa. Ó, ala. Agora fala pra mim, mano. Tem como não se apaixonar por um trem desse, mano? Não, fala a verdade, irmão. Sim. Não tem como, mano. Não tem como você não se apaixonar por um trenzinho desse. E aí você chega num rolê diferente, porque você não vê. É. Não é verdade? Mas assim, irmão, pra gente finalizar o projeto... Eu contei todos os detalhezinhos dela. Pude contar um pouquinho da sua história aqui, meu irmão? Ficou faltando alguma coisa assim que você... Ainda consegui arrancar uma entrevista de você, ala. É bem tímido mesmo, mano. Que da hora. Mas eu sempre faço uma pergunta pra finalizar o vídeo. Quem que você agradece hoje esse projeto, mano? Quem que você agradece hoje essa Brasília? Ah, eu fiz isso entre o meu pai. Não tem como. Se não fosse o velho, não tava com você. E hoje, quando ele veio lá nesse jeitinho, o que que ele fala pra você, mano? Ele só não gosta porque tá muito baixo pra ele, né? O pessoal das antigas reclama, né, mano? Mas ele que começou com os carros baixos na família, agora ele tá mais velho e não quer. Ah, aí você falou o que pra ele? Fala, rapaz. Foi você que... Como é que é o nome dele? É Hélio. Hélio? Aí, seu Hélio. Agora é a vez do Alan, viu? Você já teve a sua vez, agora é a vez dele, não é não, mano? Caramba, Alan. Irmão, prazer de verdade te conhecer. Que Deus te abençoe grandemente, mano. Consegui pegar o Alan tímido. Arranquei uma entrevista top dele, contando um pouco dessa Brasília. Mano, vocês se importam de eu fazer uma alusão na capa do vídeo da Brasília do seu Madruga, mano? Claro que isso. Eu vou mandar pra você a capa do vídeo, meu irmão. Porque, mano, é a Brasília do seu... Madruga, não. Do seu barriga. Do seu barriga. Olha isso aqui, rapaziada. Hã? Mano, essa foi boa, mano. Olha isso aqui. Então, rapaziada, se inscreve, curte, compartilha, deixa aquele likeão monstro. Ó, eu vou deixar pra você que tá assistindo, porque normalmente esse vídeo aqui é pra motivar alguém que queira montar uma Brasília. Printa e coloca como fundo de tela. Um dia, ó, a descrição Instagram do Alan, eu vou deixar aqui. Entra em contato com ele, qualquer dúvida do projeto. Porque, mano, eu imagino que futuramente alguém vai ver esse vídeo e falar assim, eu quero montar uma Brasília igual. Isso aqui é inspiração pra muita gente, irmão. De verdade. Da hora, né, mano? Então, printa a tela e coloca aí, ó, de fundo de tela no seu celular, porque merece a Brasília do seu barriga diretamente aqui, do Alan. Tamo junto, meu irmão. Então, rapaziada, deixa muito like, porque isso aqui merece, hein? Olha. Tchau. 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 Tchau.